E nós estamos em Goiânira, bem pertinho de Goiânia, porque hoje a nossa equipe veio atender aí um chamado da Dona Maria das Graças. Nossa produção foi notificada sobre algo extraordinário que apareceu aqui em Goiânira. Ainda é um mistério, ninguém sabe o porquê disso ter acontecido. Mas é algo quase de outro mundo, de tão diferente que é. Mas o que será isso que está causando tanto alvoroço, tanta gente está chegando aqui para ver esse algo que apareceu aqui nessa casa? Até no Instagram eu acabei colocando lá, né? Bombou. O senhor já viu, com 92 anos, o senhor já viu um negócio desse? Eu nunca vi essas coisas porque a gente não sabia nem conversar esse nome. É mesmo? É, uai. Então o senhor está surpreso também? Também. Vem cá, com 92 anos ele nunca viu, mas vai que você viajou por aí e viu? Não. Não viu? Não, nunca vi, cresci na fazenda, vou em diversos lugares, mas desse tamanho não. Parece de outro mundo. Parece. Rapaz, deixamos ela crescer, aguardando o momento certo. Ah, então essa coisa está passando pelo processo de crescimento ainda. Sim, sim. Dona Maria das Graças, vamos mostrar para o povo? Vamos. Vamos lá ver o que é isso? Vamos. Vamos lá. Ó, está aqui, está dentro dessa árvore? Está na árvore? Está na árvore. É um bicho, será? É uma ave? O que será isso? Gente, olha lá. Olha lá. É grande o que nós achamos. É grande? É. Quem plantou? É a menina. Hã? Quem plantou essa abóbora? Ah, não escuto. Foi quem? Foi a senhora? Da Alcira, sim. Foi a senhora que plantou? Sim, eu que cuido das plantas. E vem cá, é uma abóbora comum? Pelo jeito é comum, mas são diversas aqui, são diversos tipos. Então, ali em cima tem outro modelo, ali tem outro também. Como a abóbora dá em rama, essa rama subiu nessa árvore e a abóbora nasceu lá. São quantas abóboras dessa? Essa daí já colheu umas 15, eu acredito. Essa é grande? Não, ela é em tamanho médio. Até ali tem tamanho médio também para colheita. Agora, deixamos ela aí, porque ela ocupou um espaço especial. Ela ficou bonita aí, né? Ficou linda. Se fosse para o homem colocar, não dava conta. Não. De jeito nenhum. Caramba. Mas antes da gente retirar essa abóbora, a gente vai relembrar o dia que o repórter Fred Silveira foi até a cidade do Senador Canedo para conhecer uma batata doce de 4 quilos. Hiper mega gigante. Vamos ver. Uma batata doce normal pesa, em média, pouco mais de 200 gramas. Quando grande, algumas chegam a beirar 900 gramas. Mas as da Dona Maria chegaram perto dos 4 quilos. Algumas passam disso. O plantio rendeu tanta batata que a irmã da ferragista teve que sair dando batata para todo mundo. Já tinha plantado alguma coisa que crescesse tanto assim? Não, não. Aqui tem diversas passando por esse processo. Mas dessa forma aí, não. E ela, como ela escolheu esse lugar aí, esse local, resolvemos deixar. Falei, vamos aguardar até amadurecer. Até chegar... A gente, claro que não entende o processo final, né? Da planta. E vem cá, o que você pretende fazer? Porque se não colher, vai apodrecer. Nós vamos colher junto com vocês. Hoje? Sim. E se quiserem, podem levar a metade. Olha o tamanho dessa abóbora. Caramba. Gente. Menos de 7 quilos não tem, não. Eu acredito que não tem. Não, tem 12. Eu acredito. De 12 a 15 quilos. Sem dúvida alguma, Dalsira. Sem dúvida alguma. Com certeza. Muito pesada. Até não consegui segurar. E eu fui te ajudar e eu tô... E eu, Jaqueline, sofrendo. Vamos lá. Quantos palmos? Um, dois, três. Três palmos de uma mão não muito grande. E o quê? 12 a 15 quilos. Muita coisa. Muita coisa. Tá orgulhosa? Muito. Vamos lá. Muita coisa gostosa pra comer. Agora vamos tirar a prova dos nove? Vamos medir? Vamos. Pra saber quantos centímetros? Vai lá. Pode colocar a trena aí na ponta outra. Ó, já tá dando 15. Vixe! Mais de meio metro. 54 centímetros. Dá muito orgulho. Muito orgulho. Fica feliz. Muito feliz. E agora? O que você vai fazer com ela? Vamos cortar e vamos saborear. Olha o tamanho da bicha. Um. 54 centímetros. Aproximadamente aí uns 14 quilos. E chegou a tão esperada hora. Vamos abrir? Olha o tamanho, gente. Olha o tamanho. Quase da minha cintura, da minha cabeça. Vamos lá? Você abre onde? No chão? Na mesa? Vamos aqui, então. Abrir essa abóbora gigante. Enorme. Olha que linda. Essa abóbora. Haja força, hein, Dalsira? Haja força. Olha isso. Quanto tempo tem essa abóbora? Eu acredito que dois meses e meio. Só isso? Só. Ela apareceu em dezembro. Olha que delícia. Que perfeita. Maravilhosa. Nossa, não tem nada... Orgulho. Nada de anormal. Perfeita, perfeita. Tá aqui, então, a nossa curiosidade. De hoje, essa abóbora é incrível. Obrigada, hein? Demais, demais, demais. Fui! Olha o tamanho da abóbora, Brasil!